O presidente Jair Bolsonaro reuniu-se hoje com os comandantes das Forças Armadas e decidiu manter a operação de ajuda humanitária à Venezuela. A reunião entre o presidente Jair Bolsonaro, o ministro da Defesa, e os quatro comandantes das Forças Armadas foi para avaliar a ajuda humanitária à Venezuela. O presidente voltou a descartar uma intervenção militar no país vizinho e decidiu manter a operação para entregar remédios e alimentos na fronteira. Então, prossegue na ajuda humanitária, né, com a operação acolhida, e foi o que foi realmente falado, foi isso aí. Na sede da ONU em Genebra, na Suíça, a ministra Damaris Alves fez seu primeiro discurso à comunidade internacional, defendeu os direitos humanos e pediu apoio de outros países para a Venezuela. O Brasil apela à comunidade internacional a somar-se aos esforços de libertação da Venezuela, reconhecendo o governo legítimo de Guaidó e exigindo o fim da violência das forças do regime contra sua própria população. A crítica à ajuda humanitária liderada pelo Brasil veio do presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia. Na semana passada, ao ser consultado pelo presidente Jair Bolsonaro, ele foi contra o envio de doações à Venezuela. Nesta segunda-feira, disse que o Brasil não pode correr o risco de ser instrumento dos Estados Unidos. A gente sabia que, por trás da ajuda humanitária, tinha um encaminhamento diferente do meu ponto de vista, dos Estados Unidos, está feito aí a mortes, uma confusão na fronteira brasileira.